Eu faço parte da história da Andrix porque me sinto presente em todos os acontecimentos relacionados a ela. Porque me permite desenvolver meus objetivos profissionais em diversas áreas do meu interesse. Eu tive a oportunidade de fazer parte de projetos incríveis, um dos projetos maiores do Brasil. Estou desde a compra do negócio Hydro Mundial pelo grupo. Participei das primeiras reuniões de integração e harmonização de tecnologia entre as unidades da Áustria, Canadá e Brasil. Eu sou parte da história da Andrix porque a Andrix está alinhada com os meus valores pessoais e profissionais. Foi onde eu comecei a construir a minha vida profissional. Dez anos que eu tenho de empresa, muita coisa da minha vida pessoal e profissional ser misturada. E eu tive a honra de poder estar numa ponta de companhia que me propôs desafios. Porque eu tive a oportunidade de vir para a divisão de bombas em 2018 e participar de projetos fantásticos, como quase todas as maiores plantas de papel e celulose que foram implantadas em nosso país nos últimos anos. Além de encontrar aqui um time fantástico e muito unido e determinado. Eu sou parte da história da Andrix porque nesse período eu desenvolvi melhorias e contribui de forma direta para o crescimento e resultado da empresa como um todo. Eu sou parte da história da Andrix porque me sinto sempre contribuindo e exercendo a minha profissão. Junto aos projetos nas quais a Andrix sempre exerce com responsabilidade e dedicação. Com certeza a Andrix esteve presente na minha vida em vários momentos, sendo eles bons ou ruins. É o nascimento dos meus dois filhos. A Andrix estava ali me apoiando, me ajudando e isso foi primordial. Aqui na Andrix teve experiências muito interessantes. Eu lembro de uma que me marcou muito, mas as consequências foram as que trazeram para mim grandes ensinanças. Tive o suporte da empresa a todo momento. Ter o suporte da empresa é algo que me marcou muito, mesmo o evento Centro Negativo. Entrei solteiro na empresa, me casei, tive filhos. Um pra mim foi muito importante e foi um reconhecimento de méritos, uma promoção salarial. Um acontecimento memorável foi ter sido convidado para trabalhar na unidade da Andrix Canadá. E lá a gente criou todo o sistema produtivo, o sistema de qualidade, qualificação da equipe, homologação do produto junto com clientes. E foi um período muito enriquecedor profissionalmente. Tenho um trago bastante aprendizado daquela época. Sem dúvidas foi a aquisição do meu apartamento. A minha maior conquista na Andrix foi a conclusão da graduação e foi um privilégio muito grande e que hoje eu sou muito grata por isso. Mas algo que mudou muito a minha vida foi o nascimento da minha filha. Eu pude contar com a participação da empresa, dos meus amigos também, com apoio. Nos últimos anos nós fizemos muitas atividades que nunca antes havíamos realizado por aqui. Mas o projeto mais marcante foi realmente o primeiro frame de bombas que nós conseguimos vender no mercado de papel celulose. Ainda lá em 2019. O maior acontecimento, com certeza, para o nascimento das minhas filhas, Júlia e ele. Uma das maiores conquistas que eu poderia ter realizado foi o meu noivado e também a construção da minha casa. Durante esse tempo de serviço prestado, o evento marcou muito a minha vida e da minha esposa. E foi a vinda com saúde da minha filha amada. Eu tenho orgulho de ser Andres porque a Landres é uma empresa sólida no mercado. Porque é uma empresa capaz de fabricar produtos que geram energia. Energia na qual chega na minha casa, na sua casa e na casa de milhões de brasileiros. Eu tenho orgulho de ser Andres porque a empresa compartilha os mesmos valores, os mesmos princípios que eu tenho definido para a minha vida. Eu tenho orgulho de ser Andres porque eu vejo que é uma empresa que valoriza o conhecimento. Eu tenho orgulho de ser Andres porque aqui eu encontrei profissionais competentes e qualificados que me ajudam todos os dias. Eu tenho orgulho de ser Andres porque trabalho numa empresa que está sempre à vanguarda das soluções, não se acomoda com as condições que o mercado nos propõe. Eu tenho orgulho de ser Andres porque eu trabalho numa empresa que fabrica equipamentos de engenharia de ponta, com altíssimas eficiências e que ajudam os nossos clientes a produzirem resultados excelentes nos seus negócios. E ainda, nós contribuímos para fazer um mundo muito melhor. Aqui somos afiados a cada dia para sermos melhores. Além de acreditar na cultura e nos valores da empresa, tenho muita admiração e orgulho da minha equipe e das pessoas que trabalham comigo. Eu sinto e eu percebo que cada detalhe é pensado no bem-estar dos seus funcionários. Isso realmente nos traz mais segurança e nos traz essa valorização. Porque visto na cabeça da empresa, com muita atenção, ela faz parte da extensão da minha família. Aqui na Andres, eu ainda quero poder mostrar mais a minha capacidade de trabalho. e sinto que a cada dia que passa eu consigo avançar com isso, consigo crescer. E o que eu quero, com certeza, da Andres é continuar fazendo parte do time, continuar fazendo parte dessa família Andres. Aqui na Andres, eu ainda quero trazer para dentro de casa muitos projetos, participar ativamente de alguns deles e também quero participar da formação de novos profissionais. Eu vou ajudar cada vez mais para estar fazendo sempre o melhor, sempre fazendo um bom trabalho e a partir daí estar conquistando promoções, reconhecimentos e subir. Aqui na Andres, eu ainda quero ver e poder contribuir da melhor forma possível para que a unidade do Brasil se torne referência em fabricação do grupo. Aqui na Andres, eu ainda quero deixar o meu legado em excelência e segurança para todos os colaboradores. O meu foco no momento é aumentar a relevância do departamento de trabalho nas soluções da empresa, melhorando nossas entregas. Eu ainda quero conquistar muitas coisas, especialmente continuar a expansão da nossa divisão, nos consolidando nos mercados aqui no Brasil e também atendendo os demais países da América Latina. A maior conquista de deixar o legado, profissional e pessoal, é sempre buscar excelência e segurança. Por isso eu desenvolvo meu trabalho de forma objetiva e séria, buscando sempre os melhores resultados. Com certeza uma promoção faz parte dos meus planos. Quero continuar contribuindo e conquistando, contribuindo a muitas conquistas que a Andres venha alcançar, podendo levar o nome da empresa a patamares mais altos. E eu tenho muito orgulho de ser Andres. Orgulho de ser Andres Eu jamais poderia deixar de dizer que eu tenho orgulho de ser Andres Eu tenho orgulho de ter contribuído e de fazer parte dessa história